Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Magic the Gathering Dessa vez Guerra da Centelha, meu amigo, ao final desse rolê tudo Nicol Bolas ou a turma toda ali dos Planeswalkers Apesar de que o Nicol Bolas tem os Planeswalkers ali do lado dele também Hoje eu vou abrir meio que seria uma Booster Box Só que ainda não lançou a coleção Então eu não tenho uma Booster Box em mãos Porém como vocês estão vendo aqui eu tenho vários kits de pré-lançamento No qual cada kit desses vem com 6 Boosters Então eu já tenho aqui, eu fiz um vídeo abrindo o meu kit de pré-release E aqui sobraram outros 30 Então eu vou mostrar pra vocês no final do loot desses 30 Boosters Os outros 6 que eu já tinha aberto E a gente vai ter mais ou menos um loot de uma Booster Box aqui Mas pelo menos a gente vai abrir Booster pra caramba E assim você mata a sua curiosidade de conhecer essa coleção Essa coleção tem algo muito especial de que todo Booster vem um Planeswalker E isso é muito louco na minha opinião, entendeu? É uma mecânica que eles querem que pra quem não tava muito acostumado a jogar essa mecânica Agora vai passar a acostumar Lembrando que eu não vi muitos spoilers nessa coleção Então eu não sei fazer muito review sobre as cartas Eu vou falar pra vocês quais são boas Eu sei quais são as mais caras no momento, pelo menos nessa linha de pré-venda aí E eu vou recomendar que você assista o canal do André Amanente lá Ele comentou spoiler por spoiler dessa coleção Dando a opinião dele, ele entende muito mais desse jogo nessa parte Agora aqui na parte do unboxing a gente vai fazer esse review Você vai conhecer um pouco mais essa coleção Espero que valha a pena que você entenda aí o porquê talvez ela sirva pra você E que você se sinta hypado Porque isso aqui, meu amigo, é o Vingadores Ultimato, né? Do Magic the Gathering, cara Guerra da Centelha Agora a guerra final vai ser muito louco Então vamos lá Pra gente não ficar aqui muito tempo Eu vou fazer aquele lance Por mais que os primeiros Boosters eu vou dar uma passada meio rápida nas comuns Eu não vou nem lê-las Mas eu vou dar uma moralzinha um pouquinho maior a partir das incomuns, tudo bem? Que é normalmente o que a gente tava fazendo antes, tá? Deixa eu já armar aqui que aí vai ser mais fácil As coisas ali do... Olha só, Reino do de Aprisionamento Hum... Será que tem muito spoiler nessa carta aqui da história do que que está acontecendo? O Nicol Bolas tá meio triste aqui, hein, cara? Diabo do Pandemônio Aqui a gente tem o Mou, o Companheiro Leal Se eu abrir as minhas três em comum, significa que o meu Planeswalker é raro Ou mítico, né? Vamos ver o que a gente tem aqui Nissa, Abaladora do Mundo Tá aí Bonitaça A Nissa aí, cara Um pouco diferente o traço dela do que a gente tava acostumado E aqui o terreno, como a Tolkien normalmente fazendo propaganda de alguma coisa Aqui no caso a próxima coleção Coleção básica 2020 Próxima coleção aí A ser lançada Pela Wizards Eu vou guardar ali pra gente depois ir fazendo um review disso daí, tá bom? Vamos lá pro nosso próximo booster Temos aqui o Ciclope Luminescudo Bizarro Caveirinha Supremo Enforcando outro ali, né, cara? Se você quer assistir gameplays de Magic Arena Com cartas dessa coleção nova, velho Se inscreva aqui no canal Vai ter muito conteúdo já Com as cartas de Guerra da Centelha, beleza? Espreitar da linha de força Temos aqui o Colera de Angraaff Abri aqui uma Samu Esmagadora de Tiranos E a nossa rara foi Inversão de Papéis E aqui a gente abriu uma Foil Incomum A Aparição Grata Eu acho que Nada do que veio nesse booster é muito interessante Acho Tá? Pode ser que eu esteja Meio errado contra isso daí Vamos seguindo Aqui o Bizarro Guarda da Magia Guarda a Magia, na verdade Vamos lá pra cima Incomuns aqui A gente começa com Triunfo de Jayce Então Jayce Será que vai dar bom? É porque eu não vi, cara Os spoilers Eu que sei, assim Um pouquinho da história Cara, que trailer fantástico O trailer dessa coleção E aí eu começo a ler isso daqui Eu começo a pensar assim Pô, então Jayce Mandou bem aí, hein Finalmente, hein, amigão Escárnio do Tirano Que carta lou... Olha o Guilherme O cara caindo A espada quebrada Putz Muito loucura O herói com a espada mágica Mata o dragão? Não dessa vez Nicol Bolas Aqui temos o Capataz dos Eternos E se veio em comum Imagino que o nosso Planiswalker É raro Temos aqui a Tami O colecionadora de histórias Aí a nossa amiga Olha só Abriu um terreno foio E uma planilha Uma planilha Uma planilha Uma planilha regular Dessa coleção Imagino que isso aqui Não tem muito valor comercial Não Mas é isso aí Aqui a linha de Ultra Pro Quer deixar a sua coleção De Magic bonita? Sleeves? Que na verdade Eu não recomendo Esses sleeves de imagem Da Ultra Pro Sinceramente As deck boxes Os fichários sim Porque pô É sempre bonito É sempre massa Ter isso daí Na sua decoração Aí, né De coisas Eu acho massa Guardar a coleção Sabe? Pra você que é um colecionador Sempre com uma temática De uma coleção Que você gosta Ou a temática Da própria coleção E o Guerra da Centelha É bem icônico Né, velho? Meu Deus O que essa coleção Significa na história Do Magic Eu acho que é algo Fora do comum Sabe? Totalmente fora do comum Vamos lá Temos o Felino Medonho Aqui o Triunfo De Liliana Aqui a gente veio Com a Jai A Maga de Fogo Venerada E... Uau! Não sei o que é isso Mas é uma mítica Rolex Rolesk Híbrido Do Ápice Se é bom Se é bom Meus amigos Eu não consigo Me emocionar Talvez seja Talvez seja E eu nem saibo Aqui Vamos seguindo Aqui pra vocês Irem matando A curiosidade De unboxing Da coleção nova Vamos lá Espreitador De Ashok Comuns 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 Olha só Um cara de urbana Estátua Ele... Um cara não As vezes é um deus Cara, eu tô brincando aí Mas não reconheci ele não Olha aí A Praça do Portão Agora sim Celebrante Cruel Farol Interplanar Veio aqui a Vrasca Dessa vez Incomum Nela Que era mítica Nas outras coleções E tiramos o Invasão da Horda Medonha Eu acho que essa aqui É uma das cartas Mais caras da coleção Esse encantamento aqui E aí temos Os tokens de sempre Acho Booster de Magic Estou acostumado a abrir Uns boosters de 6 cartas De pokémon Muita carta aqui Acho que eu converso Fiado demais Se a gente não correr A gente não consegue Abrir num tempo bom Olha aí o Raptor Raptor de Watley Esse spoiler foi muito bom O vídeo de spoiler Dessa carta Invadir a cidade Temos o Janyanyengu Naturoplasmador E ele tem um cachorro Cachorro é top E aqui a gente tem Um Carniceiro da Horda Medonha É isso aí Mais tokens Temos o Iniciado Sinistro Cara Cara A história velho Você tem que ler Mano A história Sério Pra chegar nessa coleção Vão ver Verjos vídeos Tem os vídeos aí De canal do Youtube Que fizeram em português A história mano Pra chegar em Guerra da Centelha Não perca a oportunidade É muito incrível Cara Tudo que aconteceu Até aqui Na história desse jogo Não é muita coisa Sabe Você acha vídeo Já até 15 minutos aí Contando a história Até a Guerra da Centelha Tudo que aconteceu Até aqui Felino Medonho Triunfo de Gideon Temos aqui a Kyora Invocadora de Behemoths Como a nossa Planeswalker Do Booster E o Tornado Vivo Sei lá Não me parece Muito bom não Não tem uma cara Muito boa não Sabe Ciclope Pup 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 Aqui Emboscada de Donry Inclusive o Donry aí Não tá muito bem não Tá passando muito bem não Legionário do Décimo Distrito Troll Desafiante Teremos um Planeswalker Ai meu Deus É uma Genie? Não Tamio Colecionadora de Histórias De novo Ok Vamos lá Tamio Fera Temos aqui o Ogro da Torreta Olha só Raptor de Ruatli De novo Coleradinho Graf Estátua do Faraó a Deus Olha aí o Nicol Bolas Cara Será que ele é meio Prepotente o Nicol Bolas? Que isso, bobagem E a nossa rara é Chandra Why? Ah não, tá certo Não veio o Planeswalker Tava Uma hora ia chegar mesmo Chandra Artesã de Fogo Do Fogo As cartas da Chandra São sempre muito loucas E eu curto muito Esse Planeswalker aí Cara Joguei muito Monohed Né velho O formato passado Então Eu tô muito familiarizado E me tornei amigo Das cartas vermelhas Parece que Eu pensei que O primeiro deck Que eu montei de Magic Competitivo Foi um deck de Celésia E aí eu pensei Que minha onda Era mais verde e branco Mas depois Eu me descobri Muito bem no vermelho Assim Por não conhecer muito Do jogo E é uma jogatina Mais fácil É humilde assim Sabe Tipo Foi a forma Que eu consegui De entender Um pouco mais O jogo Vamos assim dizer Invasão da Cidadela Armadura de Lazotep E aqui nós temos A Arlene Voz da Alcateia Ok E a nossa rara É entregar ao mal Olha a arte Desta carta Senhoras e senhores Olha a obra de arte Que o senhor Seb McKinnon fez Que carta Maravilhosa Isso aqui É um quadro mesmo Viu velho E depois fizeram Umas artes vitral Né cara Dos planeswalker Pirohélice De Chandra Que foio Falei que eu gostava Da Chandra Mandaram até uma carta Da Chandra foio Aqui pra mim Colocar aqui Essas comunzinhas Fazendo um bolo Aqui que depois Pra sortar Essas cartas aqui Vai ser Complicado Lumescudo Não importa muito Não é mesmo Vamos lá Elo do Florescimento Ó a Celésia Aí hein Celésia Tá me chamando Elo do Reviver Temos aqui A Nahiri E outro Entregaram ao mal Em sequência É isso mesmo Dois boosters Dois entregaram ao mal Ok Duas áreas Ela tá queimando O Nicol Bolas Tá Putaço com ela Será que o Gideon Vai conseguir absorver Isso que ela tá sofrendo E vai morrer No lugar dela Para a surpresa De Liliana Não coube a ela Pagar o preço Pela traição A Nicol Bolas Então o Gideon Vai pagar isso aí No lugar Cara Ai ai Que loucura Elo de disciplina Temos aqui Temos aqui o Raptor Senhores Olha só Que casal lindo No mesmo booster Nós temos aqui Não é mesmo Esse daqui Foi incrível Que casalzão Meu amigo Ae sim Cara Olha aí Jayce Foil E Liliana General da Horda Medonha Esse booster aqui Foi insano Tá de parabéns Que booster Que booster Achar as incomuns Dele aqui Já separaram Um bolo Esse aí Foi incrível Esse aí É aquele Que você tem Que abrir O sorrisão Mesmo É aquele que Ajuda você A pagar O seu investimento Vamos lá Temos aqui Invasão Da Cidadela Capatazos Eternos Temos aqui A Ruatli Coração do Sol E a Hara Adivinho Das Almas Ok Nada pra reclamar Né cara Depois desses Últimos boosters Aí que a gente tirou Foram bem incríveis Será que eu vou tirar Um Nicol Bolas Cara Eu queria tirar um Nicol Eu sou bom de tirar Nicol Bolas Toda vez que eu Pude tirar Nicol Bolas Inclusive eu abri O Nicol Bolas Foil De premiação De Amon Keth Ou Hora da Devastação Eu não lembro Cara agora Mas Acho que foi Amon Keth Que eu abri um Foil Na minha premiação Do pré-release Foi algo bem insano Viu cara Era a carta mais cara Da coleção Naquele momento Às vezes Dou essas sortes Aí de principiantes Espreitador Da linha de força Receptáculo Da Mente de Fogo Teu aqui Fica o meu Teu Mago dos Escudos E a minha rara É um despertar De Vito Gazi Seja lá O que foi isso É verde Verde é amigo Né Sem escapatória Olha aqui cara O sol infinito Gazi Cogitou Que estivessem Caindo em uma Armadilha de Nicobolas E não ficou Nada feliz Por estar certo É Vocês foram aí Né cara E agora Vocês não podem Sair mais Né Não podem Ficar mudando De plano Aí Que é literalmente Que o Planesmoker Faz Mergulhadora Celeste Tritã Olha aí O Scarno Do Tirano Temos aqui O Dolvin Mão de Controle Que na coleção passada Ele era raro Né Raro e mítico Se não me engano Aqui ele veio Como um incomum E aqui nós temos A Neheb Capitão da Horda Medonha 4 5 barra 4 Atropelar Vermelho é bom Vermelho a gente gosta Vermelho é Topper Olha só Reprimir a dissensão Caramba Muita porrada Hein velho As cartas dessa coleção Só porrada 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 Olha a Kai Ali Cara A Kai É uma das personagens Que surgiu aí No Magic the Get Que eu achei Fantástica Cara Apaixonei Nessa Planeswalker Começou aqui A nossa linha De relevância E essa iluminação Vai me cegar ainda Felino Medonho Zona de emergência A errante Tiramos aqui Com o Planeswalk E a nossa rara É uma Tomic Advoquista Distinto E atrás Tiramos uma Estátua do Farol Como é em comum Vou colocar aqui Vamos que vamos Deixa eu fazer A minha pilha de comuns E aí O que vocês estão achando Dessa coleção Cara Se você ainda não deixou Um comentário Coloca aí Um comentário Nesse vídeo Se você gostou Dessas cartas E quer comprar elas A vulsa Somente Pra completar O seu deck De T2 De Standard Vou colocar o site Da Playground Na descrição Desse vídeo Porque é o melhor Custo-benefício De cartas avulsas Do Brasil Se você for ver No comparador Da Liga Magic Além da Playground Ter um dos melhores preços Você vai poder utilizar O cupom de desconto Aqui do canal Tio Sun Pra ganhar 5% De desconto De desconto Não só em cartas avulsas Em acessórios Em acessórios No geral E também Nos produtos selados Você pode comprar Um Planeswalker Decks Pode comprar Um Bundle Entendeu Você pode comprar Até mesmo Um kit Pra release Se tiver lá ainda A booster box Em si Boosters avulsos Então fica à vontade Pra usar o cupom De 5% de desconto E junto Pra já economizar Aí no frete A comprar as cartas avulsas Que você precisar Dessa coleção Temos aqui O Fio Sangrento O Farol Interplanar A Kyora Invocadora E Um Krenko Chefão da Rua do Estranho Ó Tá com cara Dessa coisa boa Toda vez que Krenko Chefão da Rua do Estranho Atacar Coloca o marcador Mais um Mais um nele E depois cria um número De fichas de criatura Vermelha Do tipo Igual o poder de Krenko Caramba Mano Isso aqui é top Rapaz Isso aqui É doido Bira firme ali Meio que Foio Mas não tão interessante assim Rapaz Esse Goblinzinho aí Eu acho que esse negócio Tem jogo Essa daqui Foi uma das artes Que eu mais vi Da coleção Antes do lançamento dela Gigante Baluart Vamos que vamos Temos aqui O Elo de Disciplina Raptor de Roatli Promessa da Unidade E temos um Planeswalker raro Ou mítico aqui E é o senhor O Jim O Inefável Acho que top 10 Dessa coleção Essa carta aqui É uma das mais caras Tá aí o Jim E aqui nós temos Uma simples montanha Acho que aquele booster Do casal lá Dificilmente a gente Vai conseguir Bater aquele booster De casal Nesse vídeo aqui Capataz dos eternos Estátua do farol Estátua do farol a deus Estátua do farol a deus Temos a Narset Rasgadora de véus A gente ainda não tinha Aberto uma Narset E aqui tiramos Temos celebrante cruel Promessa de unidade Temos a caia ruína dos mortos Olha isso A linda Caramba Ela tá passando aqui Atravessando as paredes Muito louco E a nossa rara É um bastião De carne É um terreno Não sei se isso Relativamente É bom não Queria abrir Unicobolas Vamos lá Será que se chamar Ele vem? Invadir a cidade Canalizadores de fluxos Arlin Voz da Alcateia E aqui nós temos Um baixa de guerra Destrua 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 Eu acho que eu tava vendo Uma live na Twitch De um pro player Ele deu dois Pra essa carta aqui Dois de cinco Não gostou muito não Tô vendo que eu não tirei Uma das cartas mais levantes Aqui da coleção Tipo pelo menos em game Assim A dos deuses lá Tipo Eu queria abrir Abre aquela do Kefnet A do Kefnet É muito louca Inclusive eu fiz um vídeo Do Kefnet Saudades Kefnet Tô lembrando aqui agora Já fiz um vídeo Pra Wizards Explicando dos deuses Na época do deserto E o meu deus Foi o Kefnet Eu tive que fazer Uma análise Um vídeo análise Do Kefnet Na época Eterna senhora Senhora dos céus Caramba Elo da visão Tiramos mais uma Na Hiri E A Ansiomancia Como rara Tomara que seja boa Essa carta Vamos lá Ciclope 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 Do chicote É isso Druida Do paraíso Temos o elo Do reviver Troll desafiante A Jane Meu amigo Cara O A Jane É o meu planeswalker Favorito Literalmente Eu amo A Jane Cara A Jane O Magnami Magnanimo Eu achei boa Essa carta Quando o Pro Player Deu uma nota Baixa Para ela Eu fiquei Meio triste Bom Contra o Monohead Seria um saque Essa carta Ele fica curando Coloca o marcador Mais um Mais um Nas criaturas E tal E lealdade Em cada planeswalker Eu acho que o metagame Vai se virar Para algo Cheio de planeswalkers Então Excelente colocar O marcador Mais um Mais um É meio forte Para todos os planeswalkers Meu louco isso aí Vamos lá Vou mostrar para vocês Aqui depois também As cartas que vieram Em cada um dos meus Packs de pré-release Acho que faz sentido A gente mostrar isso No final Deixa eu dar até Uma corrida aqui Para a gente Mostrar isso Mergulhadora Celeste Tritã Redenção Comovente Triunfo Danissa E eu tenho Um planeswalker Nicobolas 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 Te Fere Manipuladoras Manipulador Do Tempo Essa aqui É uma das mais caras Da coleção Aí sim Senhoras e senhores Aí sim Agora eu fiquei Feliz demais Não tiramos Nicobolas Mas a gente Abriu bem Tefere Liliana Faltou um Gideon Aqui também Para contar a história Bem Gideonzinho Nicobolas Mas aí seria Talvez Pedi demais Vamos lá Temos aqui Um bolo De cartas Comum Que está Ficando Grande demais Já Triunfo De Jayce Em Vergamento De Raio É o Da visão Com símbolo Caramba É meio que um Simic Com Izete Rolou isso aqui Não entendi direito Não acredito Cara A gente abriu Dois Boosters Seguidos Mano Isso aqui Seria de um Kit só É isso Caramba Mano Abrimos O Nicobolas Nicobolas Dragão Deus Aí sim Aí sim Olha ele Aí meu amigo Olha esse garoto Aqui Olha essa pose Olha ele Cara Que loucura Mano Quer ver uma gameplay De Nicobolas Se inscreve aqui no canal Vai ter uma gameplay Muito em breve De Nicobolas Aqui no Magic Arena Aí sim Meu amigo Aí sim Cara Nicobolas Aí Show Mano Que dois últimos Boosters Incríveis A Jane Veio ali também Muito em sequência Ah Faltou só o Gidon Já que tá vindo Todo mundo Que eu tô chamando aqui Se o Gidon Quiser aparecer aqui Eu não vou reclamar não Sábio Da evolução Temos reunião De asas Legionário Nossa Mano Caramba Mano Que sequência Roubada Mano Abrei três Boosters Foi isso Tefere Nicobolas E Tefere Deixa eu pegar as últimas Cartas aqui Tefere Nicobolas Tefere A Jane Tipo isso daqui Que talvez seja bom também Mano Esses últimos Boosters aqui Foram insanos Hein Esses aqui E sim Cara E sim Vamos atrás Do Gidon Emboscada De Donray Redenção Comovente Jaya Maga do Fogo E Zona de Explosão Não sei se isso é bom Provavelmente E mais uma Planis Poderia ter tirado Qualquer um Mas tirou Planis Vou colocar aqui Junto Estou mantendo Uma linha De organização Vamos seguir Será que dá tempo Do meu Gideon Ainda Gideon 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 Ou algum Dos deuses Lá Né Também Algum rolê Dos deuses Vamos lá Supervisor Reluzente Conjurada De Urgin Abrimos Uma Ruatli Coração Do Sol E Que que é isso Cidadela De Nicobolas É um Artefato Lendário Ok Não me parece Muito atraente Confesso Parece ser Um dos Boosters Que você Fica chateado Já chegamos Aqui Temos Invasão Da Cidadela Que arte Foda Mas eu sei Que essa carta Não é muito Foda Ela é muito Cara Pelo que ela Faz Cinco É muito Anjo Espadachim Solar Armadura De Lazotep Caramba Mano Saudade Dos dadinhos Pior que eu tenho Vários dadinhos Aqui D20 Do dia Da visita Lá na Hasbro Cara Muito Foda Esses dadinhos De Lazotep Depois de tudo isso Que honra Mano Ter esses D4 E os D20 Mano Cara É um Planeswalker Raro Car Meu Deus Cara Meu Tô abrindo coisas Muito insanas Aqui Cara Carne O grande Criador E um Baxião De carne No mesmo Booster Caramba A gente Abriu uns Booster Casal Aqui Casalzão Da porra Né Mano Aqui Ó A gente Abriu uns Booster Aqui Meio Insano Né Olha só No mesmo Booster Aqui Com Bano Bastião De carne Foio E um Car E um Carne Criador Aí sim Cara Vamos pro Nosso Último Booster Aqui Da Despedida É a Nossa Última Chance De Abrir Um Guidion Desordeiros Da Faixa De Escombros Vamos lá Cadê ele Aqui Galera O que Eu Abri De Raro Incomum Nos meus Primeiros Seis Boosters Do meu Kit Foi Isso Daqui Então Se você Quiser Somar Para Colocar Como Um Up Dessa Box Tá Eu Abri O Jin O Inefável Também Nos meus Boosters Abri Um Geice Por lá Mas Eu Abri Isso Daqui Como Rara Celebração Planar Como Rara Final Da Revelação Como Mítica Eu Abri Esse Veículo Raro E Abri O Inflamaro Farol Esse Daqui É Os meus Outros Seis Boosters Então Isso Daqui Fica Sendo Meu Loot Final De 36 Boosters Cartas Raras E Tudo Mais Como Eu Abri Seis Kits De Pré Release Eu Acho Que Nada Mais Justo Mostrar Para Vocês O Que Vem Nos Kits Não É Mesmo Então Aqui A Gente Tem A Tolkien Divisória E A Hara A Hara Tá Aqui A Incomum Foi A Arlene Voz Da Alcatea E A Minha Hara Da coleção Veio O Despertar O Vito Gaze Vou Manter Esse Daqui Lacrado Tá Aqui A Tolkien Com Código Tudo Mais Iniciar O Plano Final Linda Essa Carta Hein Cara Linda Ter Ela Com A Data Do Pre-Release Algo Bem Foda Sabe Vamos Lá Abrir Aqui Aqui Nós Temos Um Yanyengu Naturo Plasmador E Aqui Nós Temos Um Distrito Mobilizado Como Hara É Isso E Aqui Nós Tiramos Um Ajani Magnanimo Como Foil E Atrás Um Reversão De Narset Então Veio Duas Cartas Raras Basicamente Se você Abrir As Duas Cartas Raras Aqui Mais As Seis Raras Que Você Tem No Booster E Talvez Abrir Uma Rara Reverse Tem Como Abrir Até Um Dez Raras Se Você For Muito Virado Tiver Muito Abençoado Agora Meus Amigos Enquanto Eu Falo Das Cartas Avulsas Que Você Pode Adquirir No Site Da Playground Eu Vou Estão Incríveis Sério Incrível Incrível A versão Dos Booster Japones Vai Ter 50% De Chance Se Eu fosse Abrir Um Geist Ao invés De Abrir Esse Geist Com Essa Arte É Muito Bonito Então Tá Aqui O meu Loot Final Da Coleção Em si As Incomuns As Raras As Míticas Eu Acho Que Veio Muito Bom Tá Veio Muito Bom Tá Aqui O Carne Esse Review Final Olha só O Teferi Nicol Bolas Teferi A Jane Vamos Agora Pra Segunda Metade Cara Essa Metade Vem Mas Aqui Vem O Casal O Jim Aqui Vem Bom Também Né Cara Que Veio O Jim Veio Veio A Liliana Com Jace Olha só Jace E Liliana No Mesmo Booster Cara Que Loot Insano Hein Velho Bom Bom Galera Foi Basicamente Isso Que Veio Em 36 Boosters Tá Você Pode Fazer Um Cálculo Mental Do Preço Talvez Vou Tentar Colocar Um Preço Das Raras De Como Que Tá Hoje Na Liga Magic No Canto Do Víde Pra Você Ter Uma Leve Noção Talvez Durante A edição Do Víde Você Já Tenha Visto Isso Também Então É Isso Senhoras E Senhores Foi Show Foi Show Depois A gente Vai Ter Uma Soma No Total Pra Você Ver Quanto Que Valeu Aqui Essa Pseudo Booster Box Tá Aqui Os Meus Kits Todo No Geral Todo Loot Tudo Que Veio Aí Eu Achei Insano Cara Eu Achei Incrível Os Planes Volcas Japoneses São Muito Massa Também Queria Muita Oportunidade De Abrir Alguns Boosters Desse Pra Ter Essas Artes Acho Que Difícil Vim Pro Ocidente Lá É Um Pouco Mais Fácil Vender Dessa Forma Mas Eu Entendo Completamente Bom Esse Foi Um Review Honesto Aqui Foi Um Unbox Honesto Espero Que Você Tenha Gostado De Se Isso Tenha Sido Um entretenimento Que Tenha Alimentado Um Pouco Do Seu Hype Por Essa Coleção E Eu Espero Que Seus Boosters Também Venham Muito Bons Espero Que Você Tenha Se Saído Bem No Seu Pré Release Nesse Final De Semana Beleza Pessoal Que Todos Vocês Estejam Passando Por Um Ótimo Dia Muitíssimo Obrigado Aguarde Por Muitos Vídeos De Magic Arena Com Gameplays Dos Decs Baseados Nas Cartas Da Coleção Nova E Muito Em Breve Beleza Gente Fiquem Com Deus Aquele Abraço O site Da Playground Está Aqui Na Descrição Desse Vídeos Ou O Cupom Tilsan Ganham 5% De Desconto Por Lá Espero Que Todos Vocês Estejam Passando Por Um Ótimo Dia Fiquem Com Deus Aquele Abraço Brofish Dos Brothers Pra Encerrar Tamo Junto Valeu Tilsan 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 Tilsan